E a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da Operação Natal na região. De acordo com as polícias rodoviárias, a principal causa de acidentes de trânsito nas estradas do interior paulista foi a conduta dos motoristas. Na região de Arassatuba, foram registrados 11 acidentes. Três pessoas ficaram gravemente feridas e duas morreram. Seis condutores foram flagrados, embriagados. Já na região de Presidente Prudente, foram nove acidentes e duas pessoas ficaram feridas com gravidade. Ao todo, foram 19 ocorrências de embriaguez ao volante. Na BR-153, na região de Rio Preto, foram feitas várias fiscalizações em ônibus com o objetivo de orientar principalmente os passageiros sobre o uso obrigatório do cinto de segurança. Três motoristas foram autuados por dirigirem depois de beber. Durante a operação do feriado de Natal, foi registrado apenas um acidente com uma vítima leve.